Dar uma voltinha hoje Sabadão, sabadão A gente vai dar uma voltinha Ontem teve a festa A aniversário de surpresa do nosso padrinho De hoje a gente vai dar uma voltinha Vamos sair pra comer alguma coisa Vamos por um rodízio de Mini hambúrguer, o Celinha, a Nath e o Bolen Estão lá já, tava esperando a Paula chegar Com a irmã dela pra gente ir Vamos lá aqui, vamos ver se vai ser Bom né, o pessoal fala que os hambúrgueres Desse lugar são bons Vamos ver se é bom mesmo, gostoso Como o pessoal fala É um bar chamado The Bar Que tem vários hambúrgueres diferentes E tal, aí tô esperando a Dondoca Acabar de se arrumar pra gente sair E é isso que tem pra hoje, sabadão gostoso Porque o dia inteiro sozinha em casa Que a Paula foi lá com a irmã dela Ah, a tarde inteira A Paula foi lá com a irmã dela Comprar os negócios pro chá de bebê Que vocês viram no vídeo Agora a gente vai dar uma saídinha Uma voltinha de noite Não faz mal a ninguém, certo senhores? Yeah E hoje é dia do fã Quer dizer, quando esse vídeo estiver indo pro ar O dia do fã já vai ter passado, né? Mas obrigado a todo mundo que me mandou mensagens carinhosas Lá no Instagram, fã clubes Fazendo post sobre fã Obrigado, hein? Pelo carinho Foi o Smile do Novich A Manu Ló Bernovita também fez A Manu Ló Bernovita também fez E você é uma fã na rua hoje Encontrou fã na rua hoje, né? A gente tem do ano E a menina me aborou Ah, é? Foi? Que bonitinho Tia Paula Quando o pessoal me encontra Me chama de tio Me sinto mal velhão, mano Nos comentários do vídeo passado Teve uma menina que falou Titio, Luan Eu falei Nossa, mano Pô, mas tiozão é fogo, né, mano? Não me chamam de tio Aí, então Obrigado pelo carinho, galera Vocês que postaram mensagens legais lá no Insta Obrigado mesmo, de coração Dá um replay na minha cara Pulei, mano Passa o corretivo também nos meus olhos Pra coisar minhas olheiras Vambora, mulher Vambora Tô esperando aqui, mano Ó o Kiko Já fica toda moadinha Sabe que a gente vai sair? Quando ele vê a gente se arrumando Ele já fica assim, ó Triste Bora, mulher Vou chamar o Uber, hein Vou lá Porque não tem o telefone Vai logo, vai logo Por isso que eu falei Tá, amor Bora, tô suado Quero ir pra rua logo Vai limpar o ouvido ainda? Tá, mano Eu não tenho É, ainda xingou Eu xinguei Você acaba comigo Vambora, partiu Comer hambúrguer e Tomar cerveja Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Algum CDs E o meu livro Mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi por favor Nem filmei ontem muito no Nem filmei ontem no Rodizio de Hambúrguer Porque um monte de gente fica reclamando Quando eu filme o comida Então você vai Spine is brine Spine is blind Spine is how Spine is brown Spine is blind Spine is blind Spine is bru Spine is bru Spine is bru Que idiota Galera, ontem A gente foi no rodiziozinho lá de hambúrguer Mas eu nem filmei Porque a gente tava conversando com todo mundo Eu, Celinho, Bolen, a Nath Eu nem filmei muito Porque, tipo, a gente ficou sentado na calçada do Rodizio Eu não quis ficar pegando câmera na calçada Porque o Rio de Janeiro tá muito perigoso Eu deixei a câmera guardada na bolsa Também a gente tava Conversando e tal Tipo, eu nem filmei, tá ligado? Mas foi maneiro Mas foi maneiro Aí hoje a gente já almoçou um belo macarrão na panela de pressão E o que temos para fazer no domingo hoje é nada Esse macarrão de panela de pressão da família Antelo Quando você come Você fica Farto e cheio Aí você só quer comer e deitar Comer e deitar Como eu falei pra vocês Acho que no outro vídeo eu falei pra vocês Que, tipo assim Quando a gente tem um canal de cotidiano Às vezes o cotidiano é Tipo, não tem nada, sabe? Às vezes é um dia normal Que você só almoça e fica de boa em casa Então, às vezes nem tem muito o que filmar Mas como eu perguntei pra vocês Se vocês queriam que eu filmasse mesmo Quando não tem nada demais pra mostrar Muita gente comentou que sim e tal Então, é isso, pessoal Hoje também não tem nada demais pra filmar Nem sempre o cotidiano da gente é cheio de mil maravilhas Mas eu tô filmando mesmo assim pra vocês Agora, por exemplo Eu vou ficar jogando videogame um pouco No domingão descansando No domingão é um dia de descanso E hoje a gente não vai sair Então eu vou ficar aqui de bob, cara Hoje é cama, videogame, Netflix Dia de descansar mesmo Sem muita coisa demais Certo? Para de cair Liguei pra minha operadora pra reclamar Bem-vindo a ti Meu nome é Anderson, por que eu falo? Luan Vamos pra ver o CPF do titular, Luan? 115 Nome do titular? Luan, Telo de Deus A data de nascimento? 11 do 4 de 88 Telefone que eu tenho de cadastro É esse celular mesmo Qual seria? 9, 9 Só confirma o endereço de instalação Obrigado pelas suas afirmações Número de protocolo é 2018 Certo Já quero retornar aí o número que está ligando Aqui posso auxiliá-lo É... Minha internet está caindo de 10 em 10 minutos a 2 dias É no cabo ou é no Wi-Fi? Está tudo, na verdade, né? Cai do modo indireto Então perco do cabo e perco do Wi-Fi Ok, só me dá o instante que eu vou verificar o que está acontecendo A ligação vai ficar em aspecto de modo Mas eu já vou retornar para falar com o senhor, tá? Mano, está caindo há 3 dias sem parar a minha internet, mano Eu não estou conseguindo mais conceber isso, mano A gente paga caro de internet E está caindo, mano Estou querendo fazer live aqui com vocês Não estou conseguindo Eu faço live 10 minutos e a internet cai Estou ligando para ver o que está acontecendo E o Salim também falou que a internet dele Que é a mesma que a minha, a mesma operadora Ele falou também que ele mora aqui perto Então é aqui nas minhas redondezas Está todo mundo caindo a internet sem parar Aí a gente liga Vamos ver o que eles vão resolver, né? Qualquer operadora Quando você liga É um porra aí para resolver Caraca, mano Está brabo Aí, estou esperando já Quanto tempo de ligação? 5 minutos e 57 de ligação Já ainda não consegui resolver Vamos ver Estou Faz um favor para mim Deixa Desliga aí Para mim, por favor Desligar o modem Isso Desliga da tomada Ou só no botão? Pode ser no botão power Se tiver Pronto Desligou, senhor? Sim, está desligado Só mais um instante Ok Pode ligá-la, tá? Tá Já liguei Eu vou precisar fazer teste de conexão no computador no cabo? Não preciso Se o senhor está com queda Não tem a ver com velocidade Ah, tá bom Não, porque geralmente quando eu ligo Vocês pedem para fazer o teste no cabo É que o Eu só faço o teste no cabo quando é É É É É É Não, no caso está com queda Não, é Está caindo, tipo 3 dias direto, cara É complicado Aham Tipo, já perdi 2 dias de trabalho aqui, cara Porque está impossível Eu trabalho diretamente com a internet Preciso estar conectado Só guardar o LED da internet acender, tá? Certo Mas eu vou abrir a assistência técnica aqui em relação às queda, tá? Tá bom Meu amor, ele já está todo aceso aqui, tá bom Pode verificar se tem acesso à internet Tá, está conectado Ok, estou abrindo a assistência técnica Com o prazo de assistência técnica é 24 horas, tá? Os técnicos trabalham das 8 da manhã até as 19 horas De domingo a domingo Certo Caso for preciso fazer qualquer procedimento dentro da sua residência Preciso que tenha alguém dentro da sua casa, tá, senhor? Não, tudo bem Vamos efetuar a troca do modem, tá ok? Tudo bem, eu trabalho em casa, tranquilo Ok Auxilio, senhor, em algo mais? Não, somente O técnico deve vir, então, até amanhã? Não, o prazo é de 24 horas Tanto ele pode ir amanhã Pode ir no dia seguinte Lembrando que é das 8 às 19, tá? Tá bom Então tem 3 dias pra ele ir Tá, e se até 3 dias não vira, eu ligo de novo Liga novamente, por favor Ok, obrigado Agradece que tenha uma ótima noite, estamos sempre à disposição, senhor Ai, estamos sempre à disposição 3 dias caindo direto, mano 3 dias Pô, preciso de internet pra trabalhar, cara Tô tentando que... Tô tentando fazer live pra vocês Lá no Live Me 3 dias seguidos já Não tô conseguindo Faço 10 minutos de live A parada cai Faço 15 minutos de live A parada cai Tentei fazer live agora Não consegui Tô aqui domingo De bobeira Queria fazer live com vocês Queria ficar conversando com vocês Não tô conseguindo, mano Pelo amor de Deus, cara Que estresse Nunca tive problema com a operadora que eu uso Mas tô tendo problema agora e tá difícil, galera Pelo amor de Deus Queria registrar só minha ligação Caso acontecesse alguma coisa É bom ter o vídeo gravado Enfim, hoje é domingo Tô aqui de bobeira Queria fazer live com vocês Não tô conseguindo, ó Agora minha internet tá conectada Tô ali Vamos ver se daqui a pouco ela vai cair Vou tentar fazer live de novo aqui Se ela cair eu volto e falo com vocês Alô? Mais uma vez Não tem nem 10 minutos que eu desliguei a câmera Comecei a minha live E aqui Minha internet caiu de novo Esse pontinho amarelo aqui Significa que está sem internet Ó Ó Atualizar o YouTube Vamos clicar aqui em um vídeo qualquer do YouTube Caiu de novo Mano Me ajuda aí, internet Tá brabo, galera Tá brabo, mano De novo, velho Minha internet tá me sacaneando, velho Aqui, ó Tava aqui ao vivo com vocês Conversando com vocês, ó Pessoal mandando oi Conversando com a galera no Live Me Como eu faço quase todo dia Conversando com o pessoal A Simone, o Rodolfo E de novo A droga da internet caiu, mano O cara falou na ligação Como vocês viram Que ia mandar um técnico aqui pra casa Vamos ver, mano Vamos esperar Ele falou que o cara pode vir aqui até três dias O técnico Só sei que está impossível, velho Tô querendo me conectar com vocês E não consigo Sim, mas o que eu faço? Aí tem que ficar esperando a internet voltar E entrar ao vivo de novo É, mano Eu falei Que era uma questão de tempo E tudo ia mudar E eu lutei Vários mig disseram Que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira, meu Toda sexta-feira